Toda criança hospitalizada precisa de cuidados, em tempos de Covid ainda há mais. Olá, eu sou a doutora Sabrina Neri, do Sabarau Hospital Infantil, e vim conversar com vocês hoje sobre como se proteger nessa situação. Lembre-se de sempre usar máscaras em todas as áreas comuns do hospital. Lave sempre bem as mãos, com água e sabão, ou utilize álcool gel. Não saia dos quartos, não utilize a área comum do hospital sem a necessidade. Proteja-se e proteja a sua família. O hospital conta com diversas formas de diminuir o risco de contágio, seja de Covid ou de outras doenças, em seus pacientes internados. Desde o PS, fazemos uma triagem rigorosa de todos os pacientes para estabelecer qual fluxo, qual local que ele vai se dirigir. Nos pacientes internados, optamos pela separação de alas por tipos de infecções, no momento agora, pela infecção do Covid. E nos pacientes eletivos, aqueles com cirurgias ou procedimentos agendados, nós separamos o local de entrada e de internação para garantir uma maior segurança para todas as pessoas. Em épocas de Covid, não é época de visita. A melhor maneira de você proteger a sua família e os seus amigos é eles ficarem em casa. Ai, ai, essa nova rotina em tempos de confinamento não está fácil para ninguém. Por isso, informação de confiança é tão importante. Aqui no Saúde da Infância, toda semana tem vídeo novo sobre como cuidar bem das crianças. Então, inscreva-se no canal, assista os vídeos já disponíveis e acompanhe o que vem por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho